Salve, salve galera, salve, salve, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E vamos para mais um game aqui pessoal, vamos experimentar mais um jogo E hoje a gente vai de Age of Colossus, um jogo lançado para o Android Não sei se tem para iOS, mas deve ter Isso aí que tem para Android, então vamos lá, vamos experimentar um jogo de estratégia Vamos ver qual é do game, vamos ver se é legal, se não é Construção de base, acho que segue a mesma linha de jogo de estratégia aí do Android, vamos ver Se é isso mesmo Se constrói base, constrói uma cidade, monta os exércitos Vamos lá, Rachel E aí conforme vai completando as tarefas né, a gente vai ganhando recompensas Na verdade a ideia é praticamente a mesma, só muda o jogo mesmo Foi rápido o negócio aqui A evolução foi grande O que depois a gente vai fazer, a gente vai conseguir conta o jogo de estratégia aí do Android 6 E aí 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 e vamos construir mais alguma coisa aqui e alguns inimigos atacaram ali vamos ver e olha só Gorila tá brava em Beleza vamos e agora a gente já tem comida já tem ela e o canteiro ali a construir uma casa então vamos lá beleza construímos a casa vai agora está vindo residentes ali ali ensina como atacar os inimigos né parece é isso e a tem que alimentar o gorila evoluir a base agora evoluir a base para o nível 2 precisa de 220 ouro e 360 trigo valeu Gorila também trabalha hein pegar as recompensas agora ai vamos expandir o mapa aqui né desbloquear a área construir o filtro d'água é aqui mesmo não esse já foi vamos para o próximo ai ele vai demorar um pouquinho ver se tem como a gente adiantar aqui e aí e aí e aí Obrigado. 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 Vamos só nas construções. E aí e-mail aqui vamos ver sistema o inventário e tá voltamos e evoluir a base para o nível 3 e a primeira você tem que evoluir a casa rapaz o nível 2 não vamos lá e vamos aqui agora e ver o que qual que é o outro requisito vai demorar um pouquinho a gente pode dar uns feed up aqui né e vamos ver é que conseguimos em falta 20 segundos deixa eu ver que esse martelinho tá 3, 2, 1 zero completo e aqui será que tá completo também já tá agora sim podemos evoluir a base foi ou não foi? beleza beleza vou pegar a recompensa agora capítulo 4 capítulo 4 poder militar construir as barracas vamos ver o quanto tempo vai demorar 50 segundos 50 segundos a gente pode dar uma aceleradinha aqui né para ir mais rápido beleza beleza ótimo e ó e a e né o que deve ser o treinamento das unidades Beleza Ah tem que desbloquear a área aqui Atacar Reparar a fábrica de veículos Acho que é isso vamos ver É evoluir a besta Para nível 6 Ah tá Nível 3 de 5 5 de 5 Vai mais Evoluir Conseguimos eu acho Estou seguindo aqui As tarefas não tem erro não Evoluir a base para nível 4 Vamos ver o que vai ser preciso agora Primeiro tem que evoluir aqui a casa E esse outro Essa outra construção aqui vamos lá Beleza Uh rapaz foi rápido aqui pra Bom hein Olha mais um grátis Agora acho que a gente pode evoluir a base Aí Isso não é grátis 2 minutos e 20 A gente vai ter que Como eu estava dizendo a gente vai ter que acelerar isso aqui pra acabar e já acabou Beleza Beleza Vamos pegar nossa recompensa aqui Agora tem outra construção aqui pra reparar Deixa eu ver se é outra mesmo Capítulo 5 Desbloquear Desbloquear área Beleza Feito Ah tem um Alguma coisa aqui Atrapalhando aqui Beleza Ganhamos Ganhamos Agora me sinto mais seguro Mais uma construção aqui Bom já que está grátis vamos acelerar Perfurador de óleo Bom já que está grátis vamos acelerar Transporte Vamos lá vamos transportar Reparar o instituto Boa 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 Pesquisa Vamos acelerar, já que dá pra acelerar, vamos acelerar Capítulo 6 Tá indo bem, tá indo bem Construir Construir o radar completo Ah, é pra gente ver os outros, os outros inimigos E agora Construir um hospital Então vamos lá Vamos construir Acelerar A construção Curar Treinar 20 tanques Nossa, tá entrando na 20 É, vamos acelerar aqui Ah tá, ele já pega 20 ali de uma vez só Show de bola Vamos voltar pra ver, beleza Fazer A evolução da base De novo Cadê a casa? Acho que é essa aqui Mas vamos só pra garantir Essa mesmo Grátis Agora conseguimos evoluir a base Cada vez vai demorando mais agora Agora voltamos pra base Doze minuto Não, posso fazer aqui Posso usar o gorila Pra dar uma acelerada Vamos ver Vamos ver o que que tem Aqui né Pra Reduzir um minuto Aqui eu tenho um de cinco minutos Aqui, rapaz Aê Vamos pegar a recompensa Capítulo 7 Construir uma aliança de parlamento Ixi Tá vendo um atacante Chegando Tá chegando Será que a gente vai ser destruído No verai Não E juntar uma guilda Eu acho Tem que entrar agora Pra Quick Join Pra cumprir uma tarefa Beleza Agora vamos Fazer uma Ajuda aqui Beleza Ajuda aí Só pra ganhar recompensa Construir a caravana Heliporto Agora a gente tem Helicóptero Tudo bem developers São F Council ЕТ Mité Cos Sab Co 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 trocar ouros Ah, o que eu estiver precisando aqui eu posso pegar acho que é isso mais uma área desbloqueada não entendi agora essa parte vamos lá confirmando mas então é isso pessoal a gente vai ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, só pode experimentar mesmo o joguinho então a gente vai ficando por aqui e até o próximo